9, 8, a sequência de admissão já começou 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Chegou, acabou de chegar, chegou, acabou de chegar no samba Olha meu parceiro, que gatinha diferente que acabou de chegar Tá tirando onda, toda produzida tem tatu na cinturinha Usa piscicolar, destaque do samba cantor e ouve Olha meu parceiro, que gatinha diferente que acabou de chegar Tá tirando onda, toda produzida tem tatu na cinturinha Usa piscicolar, eu falei, eu falei Vai pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Num boli, boli, ela é pagodeira no estilo banqueira E se amarra num gole, e se fica doidona ela perde a linha Sabe apontar, me abraça, me beija o corpo inteiro Não quer mais parar Vai pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Num boli, boli, ela é pagodeira no estilo banqueira E se fica doidona ela perde a linha Sabe apontar, me abraça, me beija o corpo inteiro Não quer mais parar Acabou de chegar, chegou Acabou de chegar, chegou Acabou de chegar no samba Está aqui no samba, cantou e ouvi Acabou de chegar, chegou Acabou de chegar, chegou Acabou de chegar no samba Olha meu parceiro, que gatinha diferente Que acabou de chegar Tá tirando onda Toda produzida tem tatu na cinturinha Usa pince e colar É Tá pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Num boli, boli Ela é pagodeira no estilo banqueira E se amarra num gole, e se fica doidona ela perde a linha Sabe apontar, me abraça, me beija o corpo inteiro Não quer mais parar Tá pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Num boli, boli Ela é pagodeira no estilo banqueira E se fica doidona ela perde a linha Sabe apontar, me abraça, me beija o corpo inteiro Não quer mais parar Acabou de chegar, chegou Acabou de chegar, chegou Acabou de chegar, eu falei Que maneiro, meu parceiro Alô galera, nós somos o Destaque do Samba Convidamos você para curtir Essa apresentação no Youtube E nas plataformas digitais Valeu